Sou aqui na SS Motos que abriu as portas exclusivamente para a TV do carro e sabe o melhor? Leva a oferta até você, não é mesmo Rocha? Sejam bem-vindos e hoje eu separei três ofertas, vamos lá Tiagão! Primeira oferta, vai com o Tiaguinha que olha aqui gente, um Gol 2014 completo, um ano de garantia para você, exclusivo aqui o preço, quanto que é o preço? Pergunta o preço, 26,900, vai Rocha! Excelente opção aqui, Grand Siena 1.6 2014, única dona 32,900. E a expectativa para a nossa última oferta que é qual? Kcedan 2017, completo, pouco rodado, 36,900. É isso aí gente, SS Motos, os melhores preços estão aqui, vem! Sejam bem-vindos!